Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Vai na rola, vem na rola É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam solte, 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 solte É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam soltinha É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam solte, 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 solte Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Vai na rola, vem na rola É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam solte, 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 solte É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam soltinha É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam solte, 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 solte Seja olha o furo